Bom, hoje a nossa agenda é aviação regional. Estamos aqui em Maringá, no estado do Paraná. O aeroporto de Maringá foi priorizado no nosso programa de aviação regional e hoje nós assinamos, junto com o prefeito, com a bancada federal, o termo de compromisso que vai possibilitar o repasse de R$ 111 milhões por parte do governo federal e uma contrapartida de mais R$ 7 milhões por parte da prefeitura. Então, aqui nós vamos fazer uma ampliação da pista, mais 280 metros. Vamos reforçar essa pista, fazer reforço de pátio, recuperar todo o prédio responsável pelos equipamentos de combate a incêndio, adquirir equipamentos de navegação e isso vai permitir que o aeroporto receba voos maiores, mais passageiros. Sem dúvida nenhuma, o aeroporto ganha, mas principalmente Maringá e a região, porque o benefício que isso traz em termos de autonomia para o aeroporto é muito grande, onde a gente vai poder receber grandes aeronaves e, inclusive, consolidar o aeroporto. Maringá e a região. Maringá e a região.